Os meus manos tão bem, minha família tá bem Conta com o cash também, tô de Mercedes-Benz O foguetão também, sufoco agora não tem E elas me falam que eu sou um fetiche Caixa de e-mail cheia dos convites Pique e medina, eles me pedem fit Qualquer base que eu surfo é hit Agora eu tô voando, né? Sei do exemplo pra todos menorzinho da minha quebrada Agora me conhece, né? Mas se queira olhar meu corre pra tu não era piada Quem tava lá quando eu mais precisava? Quem tava lá quando eu queria uma ajuda? Quem tava lá quando isso aqui não era nada Eu não lembro de você, peraí, então segura Eu botei minha mente pra fazer só hit Nada me sapota, o céu não é meu limite Quem me criticava agora é só da xilique Não tão aguentando ver mais um preto chique Mãe, não pergunte o preço, é só ir pegar O mundo agora é seu, seu filho chegou lá Se beijame de rainha pra tu acostumar Porque agora como mal você vai gastar Os meus manos tão bem, minha família tá bem Conta com o cash também Tô de Mercedes-Benz, o foguetão também Sufoco agora não tem E elas me falam que eu sou um fetiche Caixa de e-mail cheia dos convites Fique em medina, eles me pedem fit Qualquer base que eu surfo é hit É que hoje eu tô bem, meus pessoal também E sem precisar de ninguém Meu castelo eu montei, eu até precisei Mas, procurei e não vi ninguém E eles me falam que agora eu tô chique Com kit caro, mas peça de grife Do bato agora é só quem eu mantive Abri uma fábrica de hit, eu tô impossível Os que eu elevo eu aumento o nível Empoderaço, forgado e imprevisível E fudeu, Caça Nick é o criador pro plebeu Me encontrei e me esqueci de todos que me esqueceu Não me leve a mão, são negócios Pensei em ter amigo, eram sócios São ossos do fim, ser guia é difícil Agora é difícil ter ótimo É meu tom, ultrafaço, quem teve tudo na mão Tem que respeitar, se for peitar vai ficar sem irmão Só visão, nada contra quem sumiu, eu tô firmão O tempo passou e nós ficou focado Não me senti, ninguém foi que livrou da depressão Em um bloco de notas encontrei minha solução Vejo no dia a dia motivos pra inspiração Da zona de conforto eu fui pra zona de explosão Não me leve a mão, são negócios Pensei em ter amigo, eram sócios São ossos do fim, ser guia é difícil Agora é difícil ter ótimo Não me leve a mão, são negócios Pensei em ter amigo, eram sócios São ossos do fim, ser guia é difícil Agora é difícil ter ótimo Vem black, nigga, on your black Não esconde a jóia, nego, não vou te roubar É que eu não sou muito de usar ice no pescoço Nós é ouro e prata, suas pedrinha é falsa vara Diamante aqui veio da lama Tô brilhando muito mais do que farol de milha da navona Lamborghini Gog, cê já sabe como é Recolhendo esse cash, mas os calda protege Work, 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 nigga Trampando demais, eu tô bem, nigga Se a favela tá na bala, é bem, bem, nigga Essas linhas é igual com o covid sensei, nigga Nego, nego tá me perseguindo tipo policiar Querendo saber de mim, mas não se policiar Em vez de eu matar e foda, se cê pode chamar-se Ah, porque quando era veneno cê não tava lá Yeah, marcha na gélia Baby, hoje eu te lego pras nuvens Eu ouvi falar que é o nome do novo motel Que tá inaugurando hoje em Paris Yeah, eu sou sagaz e tem cidade Na favela nós sempre foi assim Ah, bota um lacoste, tênis, Nike Quem vem pensar que é ficção pra quem tá vindo do perigo Os meus manos tão bem, minha família tá bem Ah, conta com o cash também Tô de Mercedes-Benz, o foguetão também Yo, sufoco agora não tem E elas me falam que eu sou um fetiche Caixa de e-mail cheia dos convites Fique medindo, eles me pedem fit Qualquer base que eu surfo é hit Os meus manos tão bem, minha família tá bem Ei, e sem precisar de ninguém Meu castelo eu montei, eu até precisei Mas, procurei e não vi ninguém E eles me falam que agora eu tô chique Com os que ticaram umas peças de grife Do lado agora sou quem eu mantive Abri uma fábrica de hit Yeah